Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como tá tudo maravilhoso? Tô passando aqui pra falar que já tô com o meu bang na mão, já tô tomando o meu bang, inclusive gravando vários tiktoks aqui também. Gente, eu sempre preciso tomar meu bang pra começar a gravar alguma coisa. Porque assim, me dá energia, me dá disposição e eu consigo me soltar mais. Gente, sério, eu sou meio travada pra gravar essas coisas. E aí eu preciso tomar o bang, que daí eu já fico animadona, já consigo dançar, fazer rapidão. Então é isso, tô tomando o bang, olha isso, já tá caindo até as gotículas de água aqui, porque tá trincando, tá gelado, eu gosto de tomar bem geladinho, que é bem gostoso. E olha só, gente, o bang, ele é zero carbo, zero açúcar, não contém nada de corante aqui dentro, tá? E zero calorias também, ainda mais agora que eu tô treinando meu bang, fazendo a minha dieta, preciso tomar bang, só bang, tá? Além de ser a melhor bebida energética de todas, vocês vão se apaixonar, porque o sabor é muito, muito bom, gente, é doce, é uma coisa gostosa de tomar, sabe? Não é aquela coisa amarga, não, é bom mesmo. Então usem meu cupom que tá aqui, tá? Usem mesmo, um cupom de desconto. Lá no site tem outros produtos pra vocês. E ó, hum, ah, bom demais, velho, juro. Agora eu vou começar aqui já, ó, só dançar agora, hein? Agora eu vou, agora vai dar certo. Oi, meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal. Ai, meu Deus! Gente, como vocês podem ver o título aí, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo muito legal, que é o meu material escolar 2021, isso mesmo. Pra quem não sabe, eu amo coisas de escola, amo tudo que vocês imaginam de material escolar, eu sou apaixonada. Como já tá começando as aulas, né, tá voltando as aulas e tudo mais, eu já aproveitei pra comprar o meu material, porque eu não sou besta, né, já comprei todas as minhas coisinhas, porque assim, gente, eu uso muito pra anotação, pra fazer coisas pra vídeo e tudo mais, então eu sempre uso. Então eu já tava precisando dar uma renovada, entendeu? Não é escolar, mas ao mesmo tempo é, né, William? A gente usa tudo isso aqui. Então eu comprei, fui lá na papelaria, comprei todas as coisas, não consegui gravar pra vocês, porque foi muito rápido. Eu sou pessoa muito rápida pra fazer as coisas, entendeu? Eu escolho assim, ó, num tempo. Então eu já comprei tudo e agora eu só vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei, mas se tiver muito like nesse vídeo, eu posso fazer um segundo vídeo, indo lá comprar outros materiais diferentes, por exemplo, coisas que às vezes eu não comprei aqui agora, pra eu comprar de novo, então é isso. Então já vai deixando muito like nesse vídeo aqui, arrebenta o dedo no like, tá? Meta 100 mil likes, se inscreva no canal pra gente fazer 3 milhões, se compartilha com todo mundo e ativa o sininho porque sai vídeo todos os dias a uma hora da tarde, tá? A gente não perca por nada, só vídeo legal, tá bom? E me segue lá no Instagram porque eu posto muita coisa pra vocês, tá bom? Agora vamos começar, no trecho eu já vou mostrar aqui, tá? Ai, gente, tô apaixonada nessas coisas, que na minha época eu não tinha essas coisas assim, não, William? Nossa, é assunto diferente, velho, tá? As coisas que eu nunca vi na vida, mas enfim, vamos lá. Um, dois, três e... Tcharam! Tá salmando? Olha isso, gente! Esse estojo parece um copo. Se você olhar de longe, ele parece um copo. Gente, parece um copo grande, não parece? Juro, olha isso. Parece que ele é transparente, né? Parece que eu vou beber água. Às vezes dá pra usar, né? Vai saber se não dá pra colocar água aqui dentro. Mas enfim, já que eu tô com esse estojo aqui na mão, vou mostrar o meu estojo lindo. Gente, combina... Nossa, deu um berra agora. Gente, combina com a minha unha! Tô apavorada que combina com a minha unha, gente. Olha aqui, ele é fruta cor. Não é? Melhor aqui? É. É igualzinho. A minha unha não tá tão bonita assim não, né? De longe fica mais bonito. Mas enfim, aqui tá escrito Kisses. Que é uma música lá do Chris Brown? Kisses, Kisses... Essa eu musquei mesmo. Aí tem uma boca aqui, ó. No estojo. Deixa eu abrir ele aqui, gente. Gente, eu amei esse estojo. Cabe muitas coisas aqui dentro. Olha isso. Nossa, eu amei ele muito, juro. Quando eu vi ele, eu falei assim, não, tem que ser esse estojo. Por quê? Porque ele é bem chamativo, né? Aonde tiver, você encontra o estojo de longe. E eu gosto de coisas assim, chamativas. Então, esse é o meu estojo. Eu achei ele super lindo mesmo. Mas enfim, o estojo já mostrei. Agora, deixa eu ver pra onde eu vou. Aqui tem tanta coisa aqui, gente. Essa régua. Tcharam! Gente, a minha régua tem que ser pink, né? Meus amores. Porque eu amo coisa fluorescente e gosto de rosa. Assim, não é a cor que eu mais amo, mas assim, eu amo cor assim, tipo, forte, sabe? Dá pra perceber que eu não gosto, não, né? Dá pra perceber que eu gosto, não. Imagina, vou chegar lá. Mas enfim, ó, a minha régua é uma régua dura, que eu posso medir e tudo mais. E normalmente, gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu uso a régua de, tipo assim, pra recortar, que eu acho que fica mais retinho e tal do que a tesoura, a própria tesoura. Mas enfim, ó, a minha régua é pink. Eu amei essa cor, tá bom? Agora, a régua não foi tão difícil de achar, não. A gente tinha as outras opções lá. Tinha aquelas opções que a régua é mais molinha, você já viu? Só que o duro é isso. Quando vai recortar, às vezes dá uma enhecada lá, né? Mas enfim, agora eu vou pro meu lápis de cor. Esse é um cor pastel, gente. É mais clarinho, tipo rosa bebê e tal. Tipo essa cor que eu tô aqui. Eu vou mostrar agora. Olha! Que lindo, gente! Ui, ui, ui! Eu tô amando! Daqui a pouco eu vou testar essas cores no meu caderno, porque eu não sou besta. Inclusive, eu acho que eu quero testar agora. Vamos ver. Ó, vou testar. No final da página. É, pois é. Sempre, né? Porque a gente sempre faz isso, véi. Ó! Quando a gente vai fazer uma pintura, olha eu. Ai, meu Deus. Quando a gente vai fazer? Eu vou lá fazer uma nuvem, né? Sei lá, uma nuvem. Ó a minha nuvem. Nossa, perfeita. Ah, e a gente tem que fazer clarinho, não tem? Esse já é claro. Aí você não tem que se esforçar tanto, entendeu? Olha essa cor! Gente, essa cor é tudo. Gente, essa cor é tudo. Eu amei. Tem várias cores aqui e é tudo em cor pastel. Então, é mais clarinho assim, né? É bem bonito. Agora, gente... Eu vou mostrar essas cores aqui. Mas o que eu tava falando, mas quando eu era mais nova, eu adorava desenhar, pintar. Sabe aqueles caderninhos que tem, tipo, vários desenhos pra você colorir? Eu amava. Nossa, juro, eu amava muito, gente. Nossa! Olha! Quanto! Nossa, isso aqui dá pra desenhar e pintar o resto da vida, né? Com tanto de lápis de cor, assim. 36 unidades. Nossa, tem muita cor aqui, gente. E eu fico apaixonada. Olha como é bonito. Gente, eu acho muito bonito. Juro, olha isso. Ai, meu Deus. Eu nem gosto de roxo, mas olha esse roxo, cara. Eu já vou testando tudo, né? Que eu não soube... Não quero misturar. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Olha esse verde. Tem vários tons, gente. Tá vendo? De verde. Olha isso. Tem vários tons de tudo. Olha! Eu acho que isso aqui faz tudo parte do verde. Acho que faz tudo parte do verde. Tem várias opções. Enfim, gente. Tem várias cores. Eu amei esse lápis de cor, porque tem muitas opções mesmo pra colorir. Então, é incrível. Vale muito a pena. E tem 36, mano. É muita coisa. Tá. Já que eu tô rabiscando o caderno, vou mostrar meu caderno já, né? Eu escolhi dois cadernos, tá, gente? E esse é do Mickey! Uhul! Do Mickey! E ele tem rosa também. E olha só. Vamos abrindo aqui, gente. Eu acho isso incrível. Isso aqui, gente, é incrível. Olha só. Vários adesivos. Eu adorava o caderno. Primeira coisa que eu ia comprar o caderno, tinha que ter adesivo. Ou então, tipo, as páginas tinham que ser coloridas, sabe? Olha que bonito. Aí é que a gente coloca. Adoro colocar. Inclusive, daqui a pouco já vou anotar. E isso aqui também eu adorava, gente. Colocar. Tipo, assim, deixar tudo organizadinho, né? Tipo, os horários das aulas. Ai, que saudade. Isso era muito legal. Eu colocava lá, tipo, sete horas. Matemática. Pra começar, né? É. Pra começar, ótimo. Sete e meia. Educação física, nossa. Tudo. A hora de educação física era legal quando era perda do recreio. Ai, eu amava que já envenava tudo, gente. A página aqui, ó, ela não é tão... Ó, aqui também tem outras coisas também pra colocar, ó. Aqui a folha não é tão, assim, cheia de coiseira, né? Ela é mais simples, mas eu gostei. Aqui também você coloca, né, segundo, terceiro, quartantinho. Você coloca o dia. Ai, eu gostei bastante, gente, desse. E esse ali é um caderno de uma matéria só, né? Eu gostava assim também, sabia? Eu era nojenta. Tinha que ter um caderno pra cada coisa. Ai, meu Deus, e agora o segundo caderno é incrível. Um, dois, três e... Tcharam! Da Barbie! Ai, gente, eu amei esse caderno. Juro, ele é incrível. Olha atrás. Rosa também. Mas, olha... Gente, eu adorei essa capa. Ela é tudo, juro. Perfeito. Eu amei. Ó, eu vou abrir aqui. Olha. Eu adorava aqui também, porque aqui eu colocava sempre, tipo... Ah, quando eu tinha trabalho, essas coisas assim, eu colocava aqui dentro. Não tá abrindo, parece. Abri. Ai, aqui. Gente, juro. Esses adesivos são tudo. Olha isso aqui. Vé, eu pirava. Olha essa aqui. Entre esse e esse, gente, eu gostei mais desse. Não vou mentir, eu gostei mais da Barbie. Que eu gostei desse negócio meio preto, com rosa, assim, a minha cara. E também eu gostei mais aqui dessa parte da folha. Que eu achei que ela é mais bonitinha também. Vé, não sei porquê, mas eu amo cheiro de caderno. Cheiro em lotoso. Não é gostoso? Cheiro de caderno? Nossa, cheiro de folha é muito bom. Enfim, gente, ó, aqui atrás. Ai, gente, é muito lindo meu caderno, juro. Amei. Tá, os meus cadernos eu já mostrei. Um bestouro também. Os meus lápis de cor também. A minha régua pink também. Ó, a minha régua combina com esse caderno aqui. Agora eu vou mostrar, tipo, lápis, caneta, borracha, essas coisas assim, tá bom? Gente, agora eu vou abrir pra vocês meu marca-texto. Olha isso, tem várias cores. Nossa, não tá caindo, parece. Tcharam! Caiu. Tive que pegar o negócio aqui, né? Mas, enfim, gente, olha isso. Várias cores de marca-texto. Gente, uma coisa também que eu amava é a marca-texto, viu? Ó, vou até testar aqui no papel pra gente ver, ó. Ai, gente, que lindo. Ó, amarelo. Ó, esse aqui também acho que é lindo, hein? Vê? Ó, roxo. Meu Deus. E sabe o que é legal? Que ele é pequenininho, né? Tipo, assim, cabe, ó, todas as cores. E o bom é que ele é mais claro, então ele não atrapalha tanto, tipo, assim, na hora que você for escrever. Porque às vezes tem marca-texto que você passa por cima e você não enxerga nem o que você escreveu. Entendeu? Mas, enfim, marca-texto já foi. Agora, olha aqui, gente. Tem caneta, caneta de várias cores. Ó, Ana. Nossa, escrevi tudo certo. Escrevi tudo certo. Ó, ainda faço um coração. Ai, amei esse rosa. Enfim, tem outras coisas aqui também, né? Eu gosto de caneta colorida também porque eu acho chique isso tudo. Meus lápis de cor. Ó, tinha que ser rosa. Não sei se eu for saber que as minhas coisas... A maioria tem rosa, né? Eu amo. Ó, lápis normal. Lapiseira, porque eu também gosto bastante de lapiseira. Então eu tenho um negócio aqui, né? Rosa também. Tem que ter essas aqui, né? As canetas Big Cat, tipo assim, de lei. Que é azul, vermelho e preto. Que é tipo assim, todo mundo tem que ter. Aí também tem meu apontador, que é rosa. Que é linda, tá bonitinho, gente. E a minha borracha. Minha borracha também é rosa. Tenho aqui, gente, fitas. Rosa, branca. Branca não, transparente. É azul. E tem minha tesoura também, que é rosa. Uma cola. E a minha cola bastão, que caiu aqui. Achei cola bastão e a cola que é líquida, né? Eu gosto das duas. Essa aqui também é boa e essa também é boa. As duas são boas, então eu comprei as duas. E às vezes a gente precisa. E por último... Tcharam! O meu lápis de coração, que é da Mickey. Olha só, gente. Vamos apontar ele pra gente ver se a gente consegue? Tcharam! Tá apontado já, ó. Gente, eu achei tudo esse lápis. Vamos lá, vou escrever aqui. Ó, vamos lá. Foca no meu lápis. Olha só, eu escrevendo aqui, ó. Tô precisando letra de médico, ó. Tô nem escrevendo, tá, gente? Só tô fazendo graças aqui pra mostrar o meu lápis. Gente, eu amei esse lápis. Gente, ele tem um laço aqui. Ele tem um laço. E aqui tem uma borracha. Essa borracha, na verdade, não dá pra usar muito bem. Nossa, é que vocês desfaçam a minha, né? Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu material escolar 2021. Eu amei. Tem várias coisas que eu uso aqui. A única coisa que eu não comprei foi a bolsa. Tô esquecendo comprando a bolsa. Mas não tem problema. Vocês podem deixar muito like nesse vídeo e eu posso fazer um próximo vídeo comprando outras coisas que faltou e tudo mais pra eu trazer pra vocês, tá bom? Tipo cartolina, papel sulfite colorido, essas coisas todas, tá? Aqui tem muita coisa, gente. Tem muita coisa mesmo. Então, é isso. Se inscreve no canal pra gente vai ter 3 milhões, compartilha com todo mundo e ativa o sininho pra que você vai ver todos os dias a 1h da tarde, tá bom? Sim, ó. Segue lá no Insta. Segue lá que eu posto muita coisa legal, tá bom? Ó. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!